Faz parte da curiosidade humana querer saber como e por que as coisas acontecem no mundo e de que maneiras elas ocorrem. Muitos mitos, em diferentes culturas, tentam explicar os primórdios dos seres humanos e por que há coisas mais como doenças, guerras e ódio. Em vários deles, esses mares são liberados porque os humanos se obedeceram aos deuses, como no mito de Pandora, que nos mostra a curiosidade de que nos incentiva a aprender e a explorar, mas também pode nos trazer resultados negativos. E aí, galera, meu nome é Vídeo Soares e estamos no canal Viajante do Pento. No vídeo de hoje eu vou contar a história de como surgiu esse mito da Caixa de Pandora, que começa com a história dos Dizeus, Prometeus e Epimeteu, em uma época onde não existiam mortais, apenas deuses e titãs. Prometeu e sua irmã Epimeteu eram titãs, que juravam a lealdade a Zeus e os deuses olímpicos, e ficaram ao seu lado durante a guerra entre os titãs. Como a recompensa possuía a lealdade, Zeus deixou que Prometeus e Epimeteu criassem as primeiras criaturas para viver na Terra. Epimeteu criou os animais e deu a cada um uma habilidade especial e uma forma de proteção. Prometeu demorou mais tempo, moldando o homem do barro e da água. E quando ele terminou, já não havia sobrado nenhuma proteção para dar ao homem, pois seu irmão havia usado todas. Mas Prometeu sabia que o homem precisava de água para se proteger e perguntou a Zeus se ele poderia deixar o homem utilizar o fogo. Zeus negou seu pedido, dizendo que o fogo pertencia apenas aos deuses. Porém Prometeu, convencido da sua ideia, roubou o fogo dos deuses e entregou aos homens. Prometeu foi punido pelos seus atos, sendo amarrado em uma montanha, onde todos os dias uma águia comia seu fígado, que crescia novamente durante a noite. Mas Prometeu não foi o único ser punido. Zeus acreditava que os homens também tinham culpa por aceitarem o dom do fogo de Prometeu. E para punir o homem, Zeus criou a primeira mulher, que foi chamada de Pandora. Ela foi moldada para se parecer com a bela deusa Afrodite, e recebeu diversos dons dos deuses, como a sabedoria, a beleza, a bondade, paz, generosidade e saúde. Zeus, então, enviou para a terra, para ser a esposa de Epimeteu. E embora Prometeu tivesse alertado para nunca aceitar a presente dos deuses, o titã ficou encantado com a beleza da mulher e quis se casar com ela de qualquer maneira. Como presente de casamento, Zeus deu uma caixa para Pandora, mas advertiu que ela nunca poderia abri-la. Pandora, que foi criada para ser curiosa, não pôde ficar longe da caixa. E depois de muito resistir, sucumbiu ao desejo de abrir o presente. Nesse momento, coisas horríveis saíram da caixa, incluindo a ganância, inveja, ódio, dor, doença, fome, pobreza, guerra e morte. Quando Pandora viu o que havia feito, rapidamente fechou a caixa, deixando apenas uma coisa dentro. Pandora, então, escutou a voz chamando-lhe da caixa. Suplicando que fosse só, Epimeteu concordou que nada que estivesse dentro da caixa poderia ser pior do que os horrores que já haviam se libertado. Então, eles abriram mais uma vez. Tudo o que restava na caixa era a esperança, que vou da caixa tocando as feridas criadas pelos males e curando. Embora Pandora tenha liberado a dor e o sofrimento no mundo, ela também permitiu que a esperança surgisse na humanidade. Porém, esse mito tem muitas versões, e em uma delas Pandora não teria aberto novamente a caixa, e por isso a esperança permanece até hoje guardada. Muitos se questionavam sobre a presença da esperança junto aos males, na caixa de Pandora. Na maioria das vezes, ela é interpretada por um lado positivo, pois nossa esperança estará sempre guardada conosco, nos impedindo de desistir. Daí surge o famoso ditado que diz que a esperança é a última que morre. Porém, Nitsis trouxe uma nova interpretação ao mito, onde a esperança também seria uma forma de punição dos deuses. Pois assim, por mais torturosos que eles fossem, eles teriam esperança de que iriam melhorar, e assim continuariam a se deixar torturar. A história da caixa de Pandora é um mito de origem, ou seja, a tentativa de explicar o início de algo. Os antigos gregos usaram esse mito não apenas para alertar sobre a fraqueza do homem, mas também para explicar as coisas terríveis que acontecem na humanidade, como a doença e a guerra. O mito de Pandora nos conta que o homem vivia um mundo sem preocupações, e os males foram causados por causa da desobediência humana sobre a instrução de Deus. Essa história se repete em diversas outras culturas, como a linha Adão e Eva, onde Eva, ao desrespeitar as regras de Deus, come a maçã e faz com que os homens fossem expulsos do paraíso. Então galera, se gostaram do vídeo, compartilhem com seus amigos, deixem o like aí, se inscrevam no canal, um abraço, fui!